Você foi uma boa menina, Beatriz? Uma ótima boa menina. Então vou deixar um presentinho lá na sua casa. Infelizmente, não é tão simples como você pensa, Papai Noel. Entreguei a cartinha do Papai Noel na sua mão semanas atrás. Eu não quero ganhar calcinha de novo. Me ajuda. Por favor, Juju. Já que a mamãe e o papai não conseguem preparar o Natal pra gente, vamos a gente mesmo dar essa forcinha. A gente tem 10 horas pro Natal. Seja o que o Papai Noel quiser. Prepare-se para viver. Ai, Papai Noel. Se você existe mesmo, me arranje um milagre pra esse Natal, por favor. Um Natal inesquecível. 10 horas para o Natal. Será que vai dar certo? Breve nos cinemas. Tchau. Tchau.